Olá, boa noite a todos. Sexta-feira, 5 de novembro, veja agora os destaques de hoje, aqui no segunda edição. Tragédia sertaneja. Cantora Marília Mendonça morre em queda de aeronave. Outras quatro pessoas também perderam a vida no acidente. Já, já os detalhes. Mais uma vítima. Advogado é suspeito de estuprar três crianças em condomínio de classe média de Canoas, na região metropolitana. Vizinhos protestaram hoje contra os abusos. Sábado de Grenal com clima de final. Veja os preparativos para o clássico. E domingo de estreia aqui no SBT. Vem aí, na beira do fogo, com o El Topador. Churrascada de fundamento aqui na firma. O SBT Rio Grande, segunda edição, começa agora e eu te convido. Vem com a gente. E olha, pessoal, a gente abre a edição de hoje, desta sexta-feira, com uma triste notícia em nível nacional. A confirmação da morte da cantora Marília Mendonça em um acidente de avião. A confirmação veio por volta das cinco e meia da tarde, desta sexta-feira. E a gente vai direto para a redação conversar com a Gabi Lerina, que tem mais informações. Chocou a todos nós aqui na redação, né, minha amiga? Acidente que aconteceu lá em Minas Gerais. Conta pra gente o que a nossa produção já conseguiu apurar, Gabi. Oi, Chamale. Boa noite pra você e a todos que nos acompanham. Tão jovem, tão talentosa, né, Chamale? Olha, além de Marília Mendonça, outras quatro pessoas que estavam no avião também perderam a vida nesse acidente, Chamale. Então, são o piloto e o copiloto que não tiveram as identidades divulgadas, um produtor, o Henrique Ribeiro, e o tio dela, que também era assessor de imprensa da cantora, que é o Abciele Silveira Dias Filho. A Marília Mendonça, Chamale, tinha 26 anos e ela estava fazendo uma viagem. Havia saído de Goiânia pra fazer um show no interior de Minas Gerais. No início da tarde, por volta das 14h30, mais ou menos, Chamale, a cantora publicou nas redes sociais, olha, o passo a passo de como estava sendo essa sexta-feira pra ela. E, inclusive, Chamale, em que ela aparece dentro, bem pertinho da aeronave e depois dentro do avião. Essas foram as últimas imagens da Marília Mendonça em vida agora à tarde, pouco antes dela embarcar nessa aeronave. Às 3h30 da tarde, Chamale, o corpo de bombeiros recebeu o chamado pra atender a ocorrência da queda da aeronave em Piedade de Caratinga, que fica a 300 quilômetros de Belo Horizonte. O avião caiu em uma cachoeira a cerca de 11 quilômetros do centro da cidade e nós estamos vendo as imagens desse acidente. Essa aeronave é um bimotor com capacidade pra seis passageiros. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, o avião tinha autorização pra operar em regime de fretamento e pertence a PEC Táxi Aéreo, sediada em Goiânia. O show da Marília Mendonça iria acontecer hoje em Caratinga, hoje à noite. Olha, Chamale, a rainha da sofrência, ela estourou como cantora no ano de 2015, mas já era, antes disso, Chamale, uma brilhante compositora. E ela conversou com o SBT em 2018 no programa Masbá, quando ela se apresentou aqui em Porto Alegre. Vamos ouvir um trecho dessa entrevista. Já tem uns 10 anos que eu venho sofrendo aí, viu? O último, o primeiro chip que eu levei na minha vida, todo mundo acha engraçado a história, foi com 12 anos de idade. 12 anos? Mas como assim? Ah, levei, né? Namoruzinho de pegar na mão e de beijar no rosto, aí o povo não aguentou e aí... E aí a gente começou a carreira da sofrência, mas tá tudo bem, tudo bem, vamos continuar sofrendo. É, Chamale, informação que chega de momento pra gente agora, informação atualizada, de que governador de Goiânia, Ronaldo Caiado, decretou três lutos, três dias de luto oficial em Goiás. O velório da Marília Mendonça está autorizado a ser na Goiânia Arena, ao lado do estádio Serra Dourada, para que fãs possam se despedir, se esse for o desejo da família. Aliás, Chamale, falando em família, a Marília deixa um filhinho de quase dois anos, Chamale, que tragédia. A cantora, inclusive, iria se apresentar, estava marcado na agenda dela, uma apresentação em um festival aqui em Porto Alegre, previsto para acontecer em março de 2022. Chamale, agora há pouco também, governador aqui do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, se manifestou através das redes sociais, você pode até me ajudar a trazer mais informações sobre essa mensagem do governador, em que ele passa força para a família da Marília, né, Chamale? É, ele fala ali, né, Gabi, a perda precoce de um jovem talento, né, 26 anos, tinha Marília, choca, entristece todo um país e não é para menos. E aí ele, né, manda um abraço, oração, né, para que Deus dê força aos familiares, aos amigos, com forte os corações, assim como daqueles que sofrem a perda de outros passageiros que acompanhavam também a Marília. Informação que a nossa produção apurou a quase 500 metros da pista, né, da aterrissagem, aconteceu essa tragédia, um avião antigo, né, de 84, mas segundo as informações preliminares, tinha autorização para fazer esse sistema de táxi aéreo, né, Gabi? Agora vai se iniciar uma investigação, né, Chamale, para poder entender o que aconteceu, por que que esse avião caiu e causou essa tragédia toda. Não se fala em outro assunto, Chamale, em todas as emissoras de televisão, nas redes sociais, o assunto é a perda precoce desse jovem talento, que era a Marília Mendonça. E claro que a cobertura completa você vê ainda logo depois do 2ª edição no SBT Brasil. Tá certo, Gabi, obrigado pelas informações. Daqui a pouco a Gabi volta, o menino Léo, né, filhinho da Marília Mendonça. Um ano e 11 meses, uma tragédia realmente, que choca todos nós, pelo talento, pela pessoa que ela representava no mundo da música, das artes. Mas muito triste, muito triste, numa sexta-feira, né, num dia que representa aí um dia de comemoração, mas que infelizmente está com outra cara hoje, por conta dessa partida precoce da Marília Mendonça. Nosso abraço carinhoso a toda a família dela e especialmente aos fãs, né, que cultuavam a Marília, rainha da sofrência, deixou um belo trabalho, um belo legado na música sertaneja. Agora a gente troca de assunto e vamos aqui para Canoas, na região metropolitana. A comunidade de Canoas se uniu para pedir a prisão do suspeito de estuprar crianças dentro do próprio condomínio. A gente vai conversar agora ao vivo com a Luciane Coman, porque o número de vítimas subiu, né, Lu? Subiu e a polícia permanece investigando. Conta pra gente, atualiza os detalhes desse caso chocante que estourou no início da semana. Boa noite, Lu. Boa noite, Shemali. Boa noite a todos. Pois é, agora uma terceira menina que mora no mesmo condomínio aqui de Canoas também veio à polícia denunciar que sofria abusos sexuais na casa deste advogado. A polícia também ouviu, Shemali, uma testemunha, uma outra criança que brincava no mesmo grupo de amiguinhos e que confirmou que o homem levava as meninas para o quarto do segundo andar e trancava a porta, como relata o delegado Pablo Rocha. Havia as brincadeiras na casa, era uma brincadeira de se esconder. Ele mandava o filho dele contar até 50, né? Nesse período ele se escondia com as meninas em um quarto, se trancava no quarto e o menino diz que subia, batia na porta, a porta estava trancada, ele tentava abrir e a porta não abria. E que a menina desaparecia e o tio também desaparecia. Pois é, Shemali, que relato forte, né? Esse homem continua em liberdade, né? Ele está sendo investigado por estupro de vulnerável. Hoje nós acompanhamos um protesto que ocorreu em frente ao foro de Canoas, organizado por familiares, amigos das vítimas dessas crianças, pediam proteção às crianças, pediam por justiça. A rua, inclusive, ficou bloqueada, viu? Tinha muita gente lá extremamente revoltada com este caso. E eu voltei a conversar com a mãe de uma das vítimas, né? De uma dessas meninas e que diz que só vai sossegar quando esse homem for parar atrás das grades. Vamos ouvir. Se a prisão preventiva for decretada e eles forem presos, a gente vai ter um alívio e a gente vai poder focar muito mais na cura dela. O caso, Shemali, na verdade, ele veio à tona no fim da semana passada, né? Após a polícia fazer a apreensão de celulares, HDs, computadores na casa do advogado. E aí houve uma confusão, moradores ficaram super revoltados quando souberam dessa história. Inclusive, na operação de apreensão, um cartão de memória de uma câmera acabou sumindo. E isso também está sendo investigado, viu, Shemali? O delegado que investiga o caso, ele diz que os depoimentos são muito consistentes. Vamos ouvir. Nos impressionou muito porque ela descreve circunstâncias da anatomia masculina que são do desconhecimento de uma menina. Ela nos descreve circunstâncias da sexualidade masculina, de como se desenrola uma questão sexual de um homem, que seria do absoluto desconhecimento de uma criança, salvo se com ela atos não tivessem sido praticados. Pois é, muito triste isso, né? Muito chocante, Shemali. E a gente segue acompanhando a resolução deste caso terrível aqui em Canoas. Tá certo, Lu. Obrigado pelas informações e toda a atenção da polícia, da justiça. É um crime que está sendo investigado. É uma suspeita consistente, de acordo com o delegado Pablo Rocha. Tem mais o sumiço desse cartão de memória. Será que a esposa também não tem alguma relação, colivência, omissão? Merece toda a atenção das autoridades. Muita gente envolvida, muita gente envolvida nesse protesto pedindo a prisão dele. A gente tem que ter cautela. Mas, pelo que a polícia já apurou dos depoimentos, das provas, dos depoimentos, chamado depoimento sem dano dessas vítimas, a coisa caminha por um caminho de confirmação desses abusos, infelizmente. Vamos acompanhar esse caso bem de perto. Agora a gente troca completamente o clima aqui do 2ª edição. Tenta dar uma aliviada depois dessas duas primeiras notícias bastante pesadas. Porque é hora de aliviar com ele. Hoje é dia da Crônica do Pinheiro, pra lá de especial. O nosso mestre das panelas e das palavras circulou pela Feira do Livro aqui de Porto Alegre. E agora, te faço um convite. Olá, aqui é Anônimos Gourmet, direto da Feira do Livro. Choveu uma barbaridade e aí a gente vê o que é a força da Feira do Livro. Para mim, a memória afetiva tem um detalhe. Eu encontro aqui, tenho que segurar a emoção, ir a sema de José de Alencar. Quando eu tinha 10 anos de idade, é, faz tempo, faz tempo, faz um monte de tempo, né? Eu me lembro, eu e meu irmão Ivan viemos pra Feira do Livro e o meu pai deu uma graninha pra cada um e eu comprei Irassema. E essa edição é da LPM Lima e Pinheiro Machado. Só que o Pinheiro Machado, esse não sou eu. É o meu irmão Ivan que comandou isso aqui. Eu acho que foi uma homenagem que ele quis fazer a mim, que eu sempre, com muito carinho, eu guardo o exemplar que eu comprei na Feira do Livro com 10 anos de idade. Aqui é 10 pila tudo? E 10, mas o outro é 5. Opa, lá tem uma de 5, 5 reais. Porque isso aqui é 10 reais cada um, imagina? E isso aqui é tudo 5 reais. Olha aqui, ó. Barbaridade, olha aqui, ó. Esse livro é sensacional. A Fazenda Africana. É um livro maravilhoso. 5 pila. Tu vê que espetáculo. Olha aí o sol, que espetáculo. Nós chegamos aqui, batendo água. Olha aqui, eu estava aqui bem agasalhado, com um capa, né? E a gente começa a caminhar, encontra amigos, conversa, livros, barbadas. Estou com uma mala cheia aqui, troço bárbaro aqui. Então, a feira está na praça. E não perca. É um grande momento da Feira do Livro. O que mais que eu posso dizer? Voltaremos! É um privilégio ter o Pinheiro Machado aqui no SBT, nosso colega de redação. Saudade tua! Sem que a pandemia sair de cena, tu volta para o estúdio. Amanhã tem Anônimos Gourmet, logo depois do Masbá. E nesse clima de final de semana, domingo, se prepare, nove e meia da manhã, estreia a primeira temporada de Na Beira do Fogo com o El Topador. Um programa que vai mostrar que há muitas formas criativas de fazer um bom churrasco, gente. Pois a Bruna Colossi conversou com o El Topador e acompanhou uma churrascada de patrão. Bem Galdéria. Dá uma olhada. Gente, vamos combinar que domingo pede um churrasco, né? Você aí de casa costuma fazer churrasco no espeto, assar uma carne na grelha. Olha, tem gente que manja muito bem. E ele está aqui na Beira do Fogo. E mais do que isso, vai estar com a gente a partir de agora, todos os domingos, na tela do SBT. El Topador, bem-vindo! Olha que coisa mais feliz do mundo, Bruna. Estamos aqui na Beira do Fogo e felizmente estaremos junto com vocês, todos os telespectadores, a partir do próximo domingo, na Beira do Fogo, trazendo novidades e falando sobre essa arte milenar, né? Gente, o El Topador tem muita experiência. Já fez churrasco em todo esse Rio Grande do Sul, no Brasil e até fora, né? Exatamente. Estamos aqui queimando lenha e carvão no Brasil inteiro, em vários lugares. E agora a gente vai estar contando muitas dicas, afinal, domingo é dia de churrasco, né? O pessoal pode esperar muitas receitas práticas, deliciosas, tudo feito na Beira do Fogo. Convite mais do que feito, todos os domingos, nove e meia da manhã. Eu espero todo mundo. Que maravilha, gente! Olha, o meu amigo André Rar vai ser o primeiro convidado do programa de estreia do Na Beira do Fogo com o El Topador. O André Rar que também se arrisca na arte da parrija. É um amante da cozinha. Antônio Costa Guta e André Rar no primeiro programa. Está imperdível. Domingo, nove e meia da manhã, na Beira do Fogo com o El Topador. E agora atenção, pessoal. A Oral Brasil, nosso novo parceiro aqui do 2ª edição, a maior clínica de implante dentário da América Latina, inaugurou em Canoas essa semana. E quem conta essa novidade é a doutora Giovana. Boa noite. É possível ter os seus dentes fixos novamente de uma maneira rápida e segura em até 12 horas, dependendo do caso. E não, não é propaganda enganosa. Conquiste um novo e belo sorriso com a Oral Brasil Canoas. Possuímos raio-x no local e anestesia sem agulha. Aproveite nossa promoção de inauguração com o código SBT, chamar-lhe e ligue agora ou mande o ato para o número 51996945105 e venha fazer parte das pessoas que não têm medo de sorrir. Obrigada. Está aí, garanta sua autoestima com um belo sorriso e preço justo. Chamei eles no WhatsApp, está aí, 51996945105 com uma promoção super especial usando o código SBT, chamar-lhe e eu estou chique, gente. Aproveite que é só para os primeiros 15 contatos. E ainda hoje, aqui no 2ª edição, tudo é grenal. O clássico deste sábado tem cara de decisão. A gente volta já já. Voltamos ao vivo com o 2ª edição para todo o nosso Rio Grande. Amanhã, sábado, tem grenal. O clássico 4-3-4 acontece aqui pertinho, no Beira-Rio, 7 da noite, com a presença só de colorados que compraram todos os ingressos. O clássico coincide com a reta final do Brasileirão e tem muita coisa em jogo. Para começar pelo Grêmio, que briga contra o rebaixamento e só pensa na vitória, o último jogo deu uma motivada. Perdeu, mas com um bom desempenho contra o líder Atlético Mineiro. Como é que faz para repetir a atuação e tentar uma vitória? A gente foi ouvir o que um artilheiro tem para dizer. Tem que ter muito equilíbrio emocional. O Mancini tem que tentar extrair o máximo dos seus atletas no momento complicado que é. E aquele clichê, que o grenal é sempre o campeonato à parte. Ele não define nada, mas para o Grêmio é extremamente importante conseguir 3 pontos. No lado do Inter, vale pontuar de olho em uma vaga na Libertadores. Hoje, o clube está fora do G6. Mas se vencer o Grêmio, já encosta no objetivo. Não é Iarley? Na hora que a bola começa a rolar, não existe favorito. E o Internacional em casa, ele não pode perder pontos, né? Tem que fazer os pontos dentro de casa para não estar com esses problemas aí de pontuação durante o campeonato. No passado, o Iarley e o Rodrigo Mendes já decidiram Grenais. O clássico de amanhã promete entrar para a história, pela redenção do Grêmio ou pela consagração do Inter. Está aí, clássico com um cheirinho de final. Olha, antes de encerrar, gente, nós voltamos para a redação com a Gabi Leirina com mais informações sobre essa tragédia, né, minha amiga? A morte da Marília Mendonça, nessa queda de avião lá em Minas Gerais, Gabi? Isso, Xemale. Além dela, outras quatro pessoas também perderam a vida e agora acaba de ser retirado o último corpo de dentro dessa aeronave que caiu lá em Caratinga, que é interior de Minas Gerais, como você disse. Esse voo saiu de Goiânia, Xemale, e era para que Marília se apresentasse hoje à noite nessa cidade, né? Agora a gente sabe que estavam retomando os shows em todo o Brasil em função da pandemia, né, Xemale? Ela tinha 26 anos, Xemale, e de acordo com os especialistas, ela estaria no auge da carreira, Xemale. Além de excelente cantora, como eu já disse antes, ela também era uma brilhante compositora. E essas são imagens da Xemale de horas, horas antes desse acidente que ela publicou nas redes sociais dela. Fala, minha galerinha! Aí fica as imagens, a alegria sempre da Marília Mendonça. Nosso carinho aqui, obrigado, Gabi. Nosso carinho a toda a família, a todos os fãs da Marília e o nosso respeito. A gente volta na segunda-feira. Um abraço a todos, até segunda. Um abraço a todos, até segunda.